E para abastecer o tanque do veículo pagando preço mais acessível, os motoristas mineiros não vão precisar mais sair rodando por aí. Um aplicativo de celular lançado pelo governo de Minas Gerais procura os valores de gasolina, etanol e diesel praticados pelos postos em todo o estado. A funcionalidade chamada pesquisa menor preço está presente no aplicativo Educação Fiscal MG. Desenvolvido pela Secretaria de Estado de Fazenda, pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos disponíveis para os sistemas Android e iOS. Para utilizar a ferramenta, basta preencher um cadastro básico. O monitoramento dos preços é feito automaticamente, com base nas notas fiscais emitidas pelos próprios estabelecimentos. Inicialmente, a atualização dos valores vai acontecer a cada 12 horas. Em breve, vai ser em tempo real. A expectativa é de que num futuro próximo sejam agregados à pesquisa menor preço outros produtos, como medicamentos e insumos da cesta básica, por exemplo, além de outras funcionalidades. O aplicativo também possui a funcionalidade e perfil de gastos. Sempre que o consumidor fizer uma compra, vai poder pedir a nota fiscal com a inclusão do CPF e o sistema vai incluir os dados no aplicativo. O objetivo é que a pessoa possa acompanhar as despesas mensais. Pedro Bonenberg, toda a ação, claro, que se torne aí mais fácil aos consumidores é bem-vinda. Eu tinha até mudado o texto, no início eu ia dizer, sabe o quê? Os preços mais baratos. Aí eu lembrei que acima de R$ 7,00 de combustível não existe preço mais barato, Pedro. Mas, claro, para quem trabalha, usa carro todo dia, toda ajuda nesse contexto facilita. Com certeza, viu Elias, dá surpresa nem novidade para ninguém, que abastecer o tanque do carro está cada vez mais custoso. Custa cada vez mais, está cada vez mais caro, né? Mas a gente tem que buscar alternativas para tentar driblar o alto preço dos combustíveis, especialmente o preço da gasolina comum, um dos combustíveis mais usados aqui no nosso país. E aí, Elias, eu fiz um levantamento aqui para o nosso telespectador, com informações baseadas em dados atuais da Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, que faz esse levantamento dos preços. Olha só, aqui em Minas Gerais, em todos os 853 municípios, o menor preço encontrado da gasolina comum foi de R$ 6,24, e o maior chega a R$ 8,45. Ou seja, há uma diferença de quase R$ 2,00 aí entre o maior preço e o menor preço, e por isso que saber onde está mais barato é tão importante para o consumidor, porque aí pode abastecer em um local que está com um preço menor e aí ter, é claro, algum benefício. Além disso, isso serve de fato como uma propaganda para os postos que fizerem um preço mais acessível, que vão ter ali nesse aplicativo, então, os nomes, endereços divulgados para que o consumidor vá lá abastecer, promovendo também uma livre concorrência importante para esse mercado que está com preços tão altos e tão elevados para o consumidor. E aí, Elias, isso é feito de uma forma muito inteligente. Como é que acontece? Todo mundo sabe que na hora que abastece é emitido aquele cupom fiscal, a nota fiscal para o consumidor. E esses valores computados, eles vão direto para o sistema do governo de Minas, da Secretaria de Estado de Fazenda. Então, esses valores, eles são atualizados a todo momento por ali, esses valores de compra para esse cupom fiscal, e a partir disso que a Secretaria de Estado de Fazenda vai fazer essa atualização no aplicativo a cada 12 horas a princípio, mas a ideia é que, daqui a um tempo, com o aprimoramento da tecnologia, seja feita instantaneamente essa atualização para que o telespectador que nos acompanha, o consumidor que vai abastecer, ele tenha em tempo real, de fato, esse preço da gasolina. Uma mão na roda para quem quer abastecer mais barato, ou pelo menos pagar um preço menor, como você disse, né, Elisa? Já que está tudo tão caro aqui no nosso país. E a boa notícia é que isso pode ser estendido no futuro para outros produtos, como a cesta básica no supermercado, medicamentos, já que tudo passa por essa nota fiscal, tem que emitir pelo governo do Estado, pela Secretaria de Fazenda. Por ora, é só dos combustíveis, mas no futuro já há previsão para a extensão dessa medida, desse benefício do aplicativo que está disponível para iOS, dos iPhones e também para Android em outros aparelhos. Notícia é boa e a gente espera que funcione e que ajude o consumidor a tentar economizar um pouquinho que seja para fazer a diferença no final do mês, Elisa. Com certeza, Pedro. A gente espera, é claro, que o aplicativo dê certo, que funcione para os mineiros. Afinal de contas, tudo aquilo que vem realmente para favorecer os consumidores é sempre bem-vindo. Pedro, muito obrigado por essas informações. Pedro, muito obrigado por assistir. 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 Obrigado.